É meus amigos, mais uma empreitada resolvida com sucesso, muito feliz Essa carretilha pesa apenas 135 gramas, vou abrir aqui para vocês verem como ela é por dentro O carretelzinho dela carregado de linha pesa apenas 9.4 gramas se eu não estiver enganado E ela acabou estragando a unha, só que onde achar uma unha dessa né, dá uma olhada Filézinho do boi Isso aqui é do meu amigo pescador, lá de Pereira Barreto, que é em Riminhoca Aí Kenji, o que você achou? Olha o guia de linha Beleza Impecável É aqui galera, se precisar estou à disposição Obrigado 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 Obrigado